Sejam bem-vindos no planeta Terra Deus fez o espaço aberto e ensinou para o homem como sair E o mundo de portas abertas pra quem quiser chegar e passar por aqui Eu sei que ele fez o universo pros bons e pros sábios Que sabem viver e deu-nos a compreensão Pra receberem paz quem vem nos conhecer Em sua mente de paz, muita bondade e perdão Venham de braços abertos, cheios de compreensão Sejam bem-vindos no céu, seres de paz e de fé Como Romeiros de Deus, no espaço de Nazaré Deus fez o espaço aberto e ensinou para o homem como sair E o mundo de portas abertas pra quem quiser chegar e passar por aqui Eu sei que ele fez o universo pros bons e pros sábios Que sabem viver e deu-nos a compreensão Pra receberem paz quem vem nos conhecer Em sua mente de paz, muita bondade e perdão Venham de braços abertos, cheios de compreensão Venham de braços abertos, cheios de compreensão Sejam bem-vindos no planeta Terra 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 Mas tenha caído no planeta Terra Sejam bem-vindos no planeta Terra Sejam bem-vindos no planeta Terra Algumas reformat wakes donde O professorasta partava emagre Olha emagre Fecha Amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto